Meus amores, já acordei cedo hoje, né? Mais cedo ainda, porque vim aqui na rua que eu preciso comprar um tênis porque eu não tenho sapato pra sair é uma coisa barata, vocês vão ver comigo e já aproveitar pra mostrar pra vocês esse centro aqui, ó pra mostrar pra vocês esse lugar aqui aqui é a praça que a gente trabalhou um tempão vendendo tapete, né, Pai? que a gente trabalhou ali na frente, onde tem aquele casarão verde ali é o lugar que eu trabalhei tá vendo esse casarão verde ali? que tem as faixas amarelas no vidro, lá das janelas ali é o último trabalho que eu tive ali aí como eu trabalhava assim que eu entrei ali trabalhava dois períodos, assim, de trabalhador aí eu trabalhava eu trabalhava de manhã, descansava o almoço, sentava aqui, ó eu com mais meus amigos de trabalho, meus colegas e depois à tarde a gente pegava e... até pegar no outro horário, né pegava no outro horário quando a gente não fazia isso a gente dormia lá que tinha o coção, tinha o quarto pra gente a gente dormia, descansava Manoela, Manoela, sai daí a Manoela querendo tomar banho na piscina do... sai daí do chafariz vem cá, Manoela ela já ia entrando ela já ia entrando dentro da piscina aquilo ali não é uma piscina aquilo ali é uma lagoa um lago, alguma coisa assim que... agora nós vamos lá na loja que nós vamos escolher um tênis tô querendo escolher um tênis até 50 reais se tiver até menos nós vamos ver, tá? meus amor, eu achei uma sandália de 10 reais pra mim, olha olha que lindo olha que lindo é isso, gente gostoso, 10 reais esse aqui é um tênis claro é um tênis claro mas tem esse tênis escuro que eu gostei também mas aí eu vou ficar com o claro o que vocês acharam? eu vou ficar com esse claro esse aqui é 39 no caso, eu tenho que usar o 38 pra calçar meu bacanhar direitinho olha gente, que lindo pronto já tá decidido já tá decidido eu vou levar essa por 10 reais olha olha que gracinha agora meus amor vou atrás de um tênis vou ver se eu consigo até 50 reais porque eu quero um tênis bom e barato eu achei ali um de 50 mas só tem rosa e rosa é uma cor que fica muito diferente então, meus amor o que é que eu vou fazer? eu vou comprar uma cor mais escura vou comprar uma cor mais escura deixa eu ver se esse aqui é 38 também eu acho que a gente tem um pé menor do que o outro vocês concordam comigo? um pé maior, mais gordo porque essa sandália aqui ficou larga e esse pé e o outro ficou apertado mas eu vou botar assim mesmo vou levar assim mesmo então eu vou levar essa de 10 reais aí vocês vão ver essas compras dessa manhã que eu que ia estar comprando meus amor já cheguei em casa quer dizer fui lá na rua vi os preços do sapato vi no lugar tudo caro então lembra aquele tênis que eu comprei de 50 reais? eu achei um igual aí não adiantava aí eu comprei do mesmo modelo de cor diferente que eu vou mostrar pra vocês a sandália que eu mostrei pra vocês essa sandália, esse pá custou 9,99 10 reais vamos redondar pra 10 reais só ver se tá gravando direitinho tá? então ó 10 reais olha que coisa linda gente vocês viram no pé lá o tênis é surpresa não consegui de 50 consegui de 59,90 praticamente 60 reais é o mesmo modelo do outro só que é cor diferente lembra aquele outro que eu comprei que eu mostrei pra vocês? então o mesmo modelo achei ele azul marinho tinha preto escolhi o azul marinho tem um nome aqui ó que dá pra imitar que é de marca quem não sabe às vezes a pessoa não sabe pensa até que é marca porque tem a gente tem marca de nome diferente que nós não sabe esse aqui é cocau aí comprei esse 59,90 do mesmo modelo aumentou 10 reais aí eu já cheguei meus amores como eu tinha deixado roupa na máquina eu já pendurei lá ó já mandei pra corda olha o sol aí cheguei já mandei elas pra corda mandei as roupas aí pra corda agora eu tô esquentando uma água aqui eu tô esquentando uma aguinha aqui tá eu tô esquentando uma água que até agora pra falar a verdade pra vocês eu nem almocei não não comi assim nada de almoço não a Paty comprou um salgadinho pras crianças eu comi uns dois salgadinhos só isso que eu comi então eu gosto de botar gente água quente nos panos de prato então eu boto assim às vezes um pouco de detergente botei um pouco de água sanitária que é pó de couro sabe por que água quente? porque água quente tira gordura água quente tira gordura da sua estualha e o detergente entendeu? então eu vou botar de molho que tá de preguinado de sujo vou botar aqui ó tá vendo? vou botar aí aí eu vou mascar a colher assim pra eu não botar a mão direto nesse cloro porque daqui a pouco conforme vai soltando a sujeira o cloro até some você bota um bocadinho de água sanitária ou o cloro aqui foi cloro deixa eu ver tá com cheirinho de cloro botei água quente deixa quietinho aí ó porque a própria água quente vai soltar a sujeira dessa toalha de prato tá? ó água quente vai soltar a sujeira da água de prato então vou deixar de molho aí pra mim daqui a pouco lavar essa toalha de prato porque tem que lavar as coisas tem que ser deixando organizadas senão você você mesmo não aguenta nem você aguenta cuidar das suas coisas se você não for se você não for limpando devagar organizando devagar você não dá conta então botei de molho ali tá? botei de molho ali agora gente eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer pra ser junto comigo como eu já fui lá na rua já cheguei só tive que sair correndo cedo sair correndo cedo não lembra aquelas roupas de doar que eu falei com vocês das crianças? vou botar passar rapidinho vou botar passar rapidinho agora vou passar depois vamos fazer uma receita nós vamos fazer sempre as nossas coisas tem que adiantar o nosso querido senão a gente fica totalmente enrolado vou começar a passação de roupa gente começar a passação de roupa e nós vamos conversando um pouco ainda vou ter que ir lá na rua pegar o mato pras galinhas um monte de coisa que eu tenho que fazer mas a gente que é dona de casa a gente tem que ter jogo de cintura né? fui lá buscar ração pros gatos a Paty me levou pra ele buscar a Paty comprou comprou a ração pros gatos trouxe então tô nessa correria aí mesmo mas faz parte da nossa vida coitado da gente se não fosse nossa correria do dia a dia, né? a correria nossa do dia a dia ela toma o tempo da gente pra gente não ficar pensando besteira pra gente né? faz bem até pra saúde pra gente não ficar doente tem roupa de criança que é difícil de passar mas o bom é que você, vamos supor você vai fazer alguma coisa pra alguém você vai fazer alguma coisa boa você vai fazer direito já que vai dar roupinha já lava já passa pra entregar já limpinha, né? então eu já lavei já lavei já tô passando pra entregar já lavado e já passado pronto já tem dono já pra dar já tem dono já pra dar já só não vou ficar falando o nome aqui porque não tem nada a ver a gente fica falando o nome dos bichinhos da gente das crianças aí eu pego e a gente faz já passa já pra frente e pronto são crianças são crianças e vai ficar tudo boa porque as roupinhas são boas roupinha tudo roupinha é boa, gente então já tô carregando aqui a pessoa já recebe já pode pegar já pode direto usar porque já lavei já lavei já aguei pra ser amaciante como vocês sabem eu compro amaciante tudo barato eu compro tudo eu não mais encontro então já vou lavar já lavei já tô passando depois vocês vão ver depois que eu acabar de passar aqui que eu não vou ficar agarrada com vocês o tempo inteiro no vídeo pra passar porque é muita roupinha eu acho que eu quero um vestido aqui da menina acho que tem que vaporijar vaporijei porque o ferro ele tem vapor vai inovar mas também tem que ter cuidado esse vestido aqui não é não é vestido tá metendo eu vou baixar o nível deixa eu ver seda baixei foi a potência dele isso sim se vocês soubessem meus amores como fazer o bem é bom como ele faz bem pra nós quem assim não tem muito costume quem tem costume sabe do que eu tô falando de fazer o bem como que faz bem pra gente como que a gente fica bem a gente fica leve a gente fica feliz a gente se sente mais feliz quando a gente faz as coisas boas por isso que eu sempre falo com vocês tô sempre aconselhando vocês né pra coisa boa só que tem uma coisa gente sabe o que eu vou fazer aqui tem umas roupas aqui vou falar a verdade pra vocês tem umas etiquetas que a gente coloca na roupa que parece mais de um livro vem mais de 5 etiquetas vou cortar porque isso aí atrapalha as crianças vou tirar essas etiquetas grandalhonas isso atrapalha ó essa aqui ainda é uma só essa aqui meus amores ainda é uma só é uma etiquetinha só mas olha o tamanho disso aqui com uma brusa desse tamanhinho de menina de neném de criança aí não tirei ah tirei fora não dá não vai ficar tudo passadinho gente eu vou acabar esse vídeo aqui de manhã que eu vou fazer mais vídeo pra vocês pra logo tá então meus amores então meus amores nessa manhã nessa manhã eu deixo um beijão pra vocês desculpa ontem não poder ter colocado dois vídeos porque nós viajamos nós foi pra lá a internet onde que pati tava nós tava lá fraca botamos pra carregar o vídeo aí pati saiu pati saiu do lugar pro outro pra tentar ver se aumentava o negócio o grau do negócio de internet não aumentava nada aí levou mais de hora e nada do vídeo aí aí conseguiu com muito custo na hora que nós tava vindo embora já colocar aquele vídeo da estrada que nós fomos porque mais vídeo não deu pra colocar então eu vou fazendo mais coisa aqui e logo vocês ficam atentos aí que tem mais vídeo pra gente tá meus amores beijo pra vocês ambos já tô em casa tá e fiquem com Deus meus amor tchau tchau tchau